Bom dia, aqui é o Rafael Iante do Educar e Imóveis e hoje nós vamos falar sobre imóvel na planta. Por que e quando é uma boa investir? Nos últimos dias a gente veio falando sobre as três estratégias matadoras para se investir em imóvel, que é a valorização da região, comprar abaixo do valor de mercado e agregar valor ao imóvel. Hoje nós vamos ser um pouco mais específicos e falar sobre imóvel na planta e por que e quando é uma boa opção fazer esse tipo de investimento. Então existem várias vantagens e desvantagens de se comprar imóvel na planta. Como eu estou falando com investidores e falando sobre investimentos, nós vamos ver por que o investidor faria esse tipo de investimento. Então as duas principais vantagens para se investir em imóvel na planta é comprar com pouco dinheiro inicial, com pouco capital no início do investimento e a possibilidade de comprar abaixo do valor de mercado. É possível comprar com pouco dinheiro porque o método de pagamento que as construtoras aceitam receber é pagando cerca de 5% no ato da compra, mais algumas parcelas e alguns reforços durante a construção. O que ao total representa 30% do valor do imóvel e os outros 70% são pagos na entrega da chave. Então nesse total de 2 ou 3 anos de empreendimento e de obra, o investidor paga só 30% do valor do imóvel, o que não é muito. E pode ter esse potencial de ganho futuro. Esse potencial de ganho futuro acontece pela possibilidade de comprar abaixo do valor de mercado. Mas como é possível comprar imóvel na planta abaixo do valor de mercado? É possível porque as construtoras, mesmo já obtendo lucro, conseguem construir com um custo bem baixo. O que permite que o investidor tenha a possibilidade de lucratividade nessa forma. E a pergunta que fica é quando é uma boa investir? E a resposta parece um tanto quanto óbvia quando você conseguir juntar e encontrar esses lançamentos abaixo do valor de mercado. E como encontrar esses lançamentos? Para encontrar esses lançamentos é preciso começar a procurar lançamentos de imóveis na planta. Então tu vai para o mercado, encontra os corretores, faz um pouco de amizade com os corretores, porque são eles que vão lhe apresentar o próximo lançamento que talvez seja uma boa opção de compra abaixo do valor de mercado. Nesse vídeo a gente falou sobre imóvel na planta, por que e quando é uma boa investir. Nós vimos que é possível comprar imóvel na planta com pouco dinheiro e que é possível comprar abaixo do valor de mercado. Mas esses não são os únicos cuidados que tu tem que tomar ao comprar um imóvel na planta. Tu também precisa, por exemplo, averiguar o histórico da construtora e ver se ela é confiável mesmo. E também é importante que tu encontre uma região para investir que já esteja se valorizando ou que vá se valorizar, para que você potencialize mais os seus ganhos. Se você está gostando desses vídeos, assina aqui em cima o canal do YouTube e deixe um comentário. A sua participação é muito importante. Por hoje, ficamos por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri